Tudo indica que em fevereiro nós teremos condições, já o relator, de apresentar um relatório mais sólido. E mesmo porque alguns projetos que nós estamos estudando, elaborando, não é simples. E tratamos de um assunto que é muito técnico, técnico e de difícil compreensão. Aliás, nós estamos tratando com algo que é muito novo no mundo. Não só o Brasil, mas vários outros países estão envolvidos nesse mesmo debate, a exemplo da comunidade europeia, que busca conosco, nós já solicitamos informações, e eles sugeriram que ao invés só das informações, que pudesse manter essa troca de informações, mesmo porque eles querem apresentar um relatório consistente e gostariam de ter esse diálogo conosco.